Como você envia uma carta? Oi, Dorothy. Esta é uma carta que eu escrevi para o meu melhor amigo, Max. E é assim que eu envio. Eu abro a tampa e coloco dentro da caixa de correio. E é assim que eu envio uma carta, Dorothy. Dorothy, é assim que eu envio um cartão de aniversário para minha avó. Primeiro, coloco o cartão no envelope e lambo para fechar. Depois disso, coloco o selo no envelope e coloco na caixa de correio. Viu? Virei a bandeira para cima para o carteiro saber que tem uma carta dentro. É isso, Dorothy. Muito obrigado, pessoal. E muito obrigado, Dorothy. Agora, Elmo vai perguntar a um bebê. Olá, bebê. Oi, bebê. Como você envia uma carta? Obrigado, bebê. O radar tem muitas... O radar tem muitas...